No caso que eu não tenho nada pra falar do meu marido, entendeu? Meu marido não foi pro Big Brother, não tenho nada pra falar dele. Aí eu falei do Davi, que tava lá no Big Brother. Falei do Davi, falei de um monte de gente que tava lá no Big Brother também, né? Que é o assunto, entendeu? Meu marido não vai gerar esse assunto. Quem vai querer falar do meu marido, gente? Não tem nada pra falar dele. A gente fala dos assuntos assim que todo mundo vê. A gente fala da novela, a gente fala uma matéria no jornal que impressionou a gente. Essas coisas a gente fala. Agora, do meu marido eu vou falar o quê, gente? Eu falo três coisas e vocês não vão querer ouvir. Meu marido é ótimo. Não tem nem polêmica.